Oi pessoal, eu sou a Kátia Araújo e vou ensinar para vocês um passo a passo super simples de dois looks de festa. Então fica aqui comigo e bora lá. Bom, a ideia é que isso seja muito prático para você conseguir fazer sozinho. Então a gente vai começar usando um lápis de olho, esse daqui é o Power Surge e eu adoro essa técnica porque tudo fica muito mais fácil e simples. Esse lápis é bem macio, então você vai começar, olha, aplicando esse dourado em toda a sua pálpebra. E para intensificar esse olho, eu escolhi essa sombra dourada aqui da paleta Connecting Color Filter Flam. O que eu adoro é usar esses pincéis mais achatados para que a gente consiga trazer toda a intensidade de cor dessa sombra. Olha que incrível! E aí você vai colocando como se você quisesse realmente grudar essa sombra sobre esse lápis que você já colocou. Vai virar uma espécie de dupla face, sabe? E essa sombra vai fixar muito. E olha o brilho. Bom, o terceiro passo agora é a gente usar essa tonalidade aqui de bronze. É uma espécie de marrom, mas ela também tem essa mesma intensidade de brilho, meio cintilante. E a gente vai usar para fazer uma passagem de cor, de transição entre a sombra que nós usamos e a pele. Essas texturas luminosas são muito fáceis para você que não tem muita prática com maquiagem, porque elas esfumam maravilhosamente bem. E tem muito pigmento. Ah, e uma dica muito legal é que agora, nesse movimento, a gente pode usar esses pincéis com a cabeça mais arredondada, que facilita para esfumar. Bom, agora eu vou dividir um segredo com vocês. Eu quero fazer um delineador e quero que seja fácil. Então eu vou usar esse produto cremoso aqui, que é uma sombra cremosa de longa duração, que se chama Pant Pot. Um pouquinho dela, num pincel de ângulo, com os olhos abertos e olhando sempre para frente, você vai marcar o seu delineador. Como se fosse um triângulo. E a gente vai esfumar um pouco, para ficar mais fácil. O delineador deixa o olhar mais marcante, mais intenso. É uma ótima dica para a noite. Minha técnica é fazer no canto externo, sem precisar completar todo o delineador na base. Isso é muito legal também para quem tem olhos pequenos e menos espaço de pálpebra. Funciona super bem. A gente vai fazer um puxadinho aqui na frente. Isso está super na tendência. Se chama Foxy Eye, essa técnica. E esse tipo de look, ele transita super bem entre diferentes estilos de evento. Tanto de noite, quanto de dia. Você pode usar para um casamento, para uma formatura. Então, é um look bem fácil de você usar. Agora, um pouquinho de sombra marrom mais intensa. Para a gente poder trazer um pouco de profundidade para esse olhar. E eu vou colocar aqui, bem embaixo, na raiz dos cílios inferiores. A ideia é ficar mais esfumadinho, tá vendo? Por cima, eu vou trazer um pouco de brilho para fazer referência com as pálpebras. Utilizando a mesma sombra dourada. Power Surge, novamente, da MAC. Aquele mesmo que a gente usou nas pálpebras. Na linha d'água, agora, para abrir um pouco o olhar. Também uma dica ótima para quem tem olhos pequenos. E muita máscara de cílios. E eu escolhi essa daqui, ó. Que é a Max Tack. Que você pode fazer o quê? Diversas camadas. Inúmeras camadas. E os seus cílios não vão ficar grumosos, sabe? Tudo embolado. Eu adoro essa máscara de cílios. Para aplicar a máscara de cílios, eu gosto de dar essas piscadinhas para os meus cílios entrarem na certa da máscara. E a ponta, eu coloco bastante na raiz. Isso ajuda com que os meus cílios se mantenham curvados por mais tempo. Nos cílios inferiores, a minha dica é você usar a haste da máscara de cílios mais de pé. Quando a gente usa assim, facilmente a gente pode manchar. E aí, é terrível. A gente fica desesperada e não sabe como tirar. Então, máscara de cílios em pé. E você vai, ó, sujando a pontinha dos seus cílios. Nesse movimento de vai e vai. E aí, depois que ele já está grande, aí você deita. Temos o look. Mas se você é daquele estilo que gosta de um pouquinho mais de intensidade no olhar, a paleta Connecting Color Filt and Flame também te dá essa possibilidade. Então, bora comigo que eu vou colocar um pouquinho mais de intensidade nesse look? Primeiro passo, a gente vai voltar naquela sombra cremosa, a pente pote. Pois é, ela é a prova da água de longa duração. Então, é incrível para o seu look de festa. Vou pegar um pouco no meu pincel. Pincel achatadinho, pode ser. E a gente vai fazer uma pálpebra luz. Então, colocar um pouco de preto nesse canto externo dos olhos. E no canto interno. Eu adoro criar uma base sempre com produtos cremosos, porque isso vai facilitar o seu esfumado. E, mais uma vez, fazer com que seu olho de festa dure muito mais tempo. Depois disso, a gente vai colocar sombra marrom intensa. Para selar esse preto. Embaixo, um lápis preto no canto interno da raiz dos cílios. No canto externo. E no meio, a gente não vai aplicar. Se você gosta, você pode colocar também dentro da raiz. Uma opção também é você colocar o lápis dentro da linha d'água, se você quiser um look mais intenso. Um truque agora. Uma dica extra para você. Umedecer um pouco o pincel chanfrado com Fix Plus, que é essa bruma hidratante da MAC, que intensifica também as cores das sombras. Vir com as cores mais claras. Eu vou fazer uma mistura entre o dourado. E esse dourado mais claro. Para a gente aplicar aqui embaixo. Para essa pálpebra luz também acontecer na pálpebra inferior. Gostaram dos looks? E uma dica que talvez vocês não saibam. Quando você quiser ir para uma festa e você quiser ser maquiado, a MAC oferece esse serviço para você nas lojas físicas. Você pode se inscrever marcando seu horário pelo site ou direto na loja. E aí você vai arrasar na sua festa.